E um mês após um mega assalto à transportadora de valores em Aracatuba, moradores aguardam pela saída da empresa do bairro. Já os futuros vizinhos estão incomodados. Quem mora perto da Protege, que fica no bairro Santana, região central de Aracatuba, tenta manter uma rotina normal um mês depois do assalto. A expectativa agora é de que a empresa mude de local o mais rápido possível, já que a sensação de insegurança parece que nunca mais vai embora. Ainda sinto medo. Dentro da minha própria casa, eu fico assim, apreensivo, observando as coisas. Antes do assalto, a Protege já estava construindo uma nova sede aqui no Parque Industrial, na Zona Norte de Aracatuba. A empresa não informou quando o novo prédio vai ser inaugurado, mas dá para ver que as obras estão bem avançadas. O trabalho não para nem em dia de feriado. O que a gente vê aqui do lado de fora é que o espaço é grande, bem maior que o da sede atual, e parece que a segurança está sendo reforçada. Para os novos vizinhos, a estrutura que contém muros e portões altos não traz nenhuma segurança. Dá bastante medo. Na minha opinião, deveria ser um local mais isolado, longe mais das residências. Nós estamos aqui, mas a gente não sabe o que vai acontecer. A dona Elza acredita que a tranquilidade dos moradores está ameaçada. Você batalha tanto para ter uma casinha, para ter uma tranquilidade, de repente, vem uma coisa assim aqui perto. É meio preocupante, sim, muito preocupante. No dia 16 de outubro, a atual sede da Protege foi alvo de uma quadrilha de assaltantes. Pelo menos 30 homens fortemente armados explodiram o local. A ação, muito bem planejada, mostra que a quadrilha era especializada nesse tipo de assalto. Os bandidos chegaram a interditar a rodovia Marechal Rondon, uma das principais do estado de São Paulo, que dá acesso à cidade. Um policial civil foi morto. Foi coisa de cinema aquilo, foi bem planejado. E se a rotina dos moradores mudou depois do assalto, com a polícia militar não foi diferente. É que, segundo as investigações, os bandidos tinham informações privilegiadas sobre o trabalho da polícia. No dia do assalto, os criminosos colocaram fogo em dois caminhões nas esquinas do quartel para impedir a passagem de viaturas. Eles também danificaram a rede elétrica e cortaram a comunicação do serviço de emergência para evitar que os moradores pedissem ajuda. A polícia militar tem estudado maneiras para responder a ataques surpresas como esse. A Polícia Militar de Aracatuba, hoje, ela trabalha com um plano de policiamento inteligente. Onde ocorre o crime, é feito o mapeamento e nós colocamos, dentro do horário e dos dias da semana que acontece esse crime, o maior número de policiais e viaturas para que possam dar ali uma sensação de segurança maior para a população em si. A Protege informou que cumpre a legislação em vigor do setor, atividade regulamentada pela Polícia Federal e demais órgãos competentes. E investe constantemente em novas tecnologias para aprimorar suas operações. Com relação à base operacional de Aracatuba, a empresa esclarece que a instalação no local é regular e devidamente autorizada pela Prefeitura e Polícia Federal.